salve salve galera mais uma vez eu aqui mal assombrado na cidade videira fiz a barba aí galera fiz a barba que fez a barba eu aí olha mas não é perigoso então tô aqui na cidade videira já tô partindo já vou ali em busca de pegar o caminhão ali agora entendeu e já tá com a mala pronta galera aí pensa no moído aí queria agradecer o pessoal aqui da cidade aí que do hotelzinho aqui que eu fiquei aqui que o homem que pagou mal assombrado no hotelzinho gostoso aqui perto do centro aqui aí mandar um salve aí para o fabiano taietti daqui da cidade de videiras aí que ele viu meu videozinho aí que eu fiz aí próximo da casa dele aí o danadinho já foi lá já deu uma compartilhada ali é uma curtida já deixou o comentário aí a gente ia dar um jeito de conhecer o danadinho por lá mas o danadinho tá no trampo aí mas não esquenta a cabeça não falou fabiano abraço pra você tks aí pelo comentário aí não vai faltar oportunidade uma hora que eu tiver passando por aqui de novo aí a gente marca aí troca umas idéias tomar coca cola pra ficar chique bacanizado que aqui não tem o guaraná jesus mas não é perigoso amigão beleza aí fabiano fica com deus pra você fica com deus aí um abraço do mal assombrado daqui a pouco tô partindo e a próxima vez que tiver por aí a gente troca aquelas idéias um abraço davi com 10 aí falou davi pudar eles aí paninha de londrina pra ana rosa de itacoaritinga aí também beijão pra você aí um abraço para o darcio aí seu marido aí pro joão pedro joão miguel aí também um abraço pra toda a galera aí muita gente nossa para lembrar aí o pinheirinho falou pirinho abraço pra você aí migão tudo quer e bom aí um abraço também aí poder luca de jaraguá do sul aí pra gilda de simões filho um abraço para o jorge aí os filhos dela e o júnior e o jorge aí né um abração pra você aí tá bom beijo pra você minha linda um beijo aí pra derriê de uberlândia pra cleidmar de uberlândia aí também que a gente foi conhecendo lá aí no parque do sabiá aí depois eu vou postar umas fotos aí a danadinha foi lá pra me conhecer aí beijo falou cleidmar minha linda beijão pra você se é de ouro adorei ter te conhecido aí foi mal barato só dei risada quem deu risada que a creidmar foi eu mal assombrado falou gente então abraço pra todo mundo por aí já acabou eu tô partindo não vou poder fazer o vídeo do caminhão porque o patrão não quer não quer que vai filmar os caminhão dele aí mas só alegria não dá nada não os próximos vídeos aí a gente vai fazendo as viaturas aí das naves jóia top de linha falou galera um abraço se entendeu compreendeu mas assombrado sou eu tudo que é de bom fui falou galera